Olá, meninas e meninos! E aí, voltamos de volta! Tudo joinha com você? Bacana aí desse lado? Assim? É? Tá assim? Ou tá assim? Ó, tem que tá assim, hein? Tá bom? E é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente, tá certo? Junto com a nossa família, na família Talagarsa, que é bem grandona, bem vitona, desse tamanhozinho, tá bom? Seja bem-vindo! E deixa eu falar uma coisa pra vocês, você que chegou aqui agora. Muito prazer! Eu sou a Dani! Já conhecia nós? Já? Você conheceu onde a gente? Pelo canal, pelo Instagram, pelo Facebook, pela página, pela correria da vida? Seja bem-vindo, tá bom? E hoje, gente, a gente vai ensinar a finalizar o tapete com a Talagarsa e agulha mágica. E aqui, como fizemos este com o amigurumi, né? O amigurumi Maxa. E vamos descobrir também quanto que a gente usou. E é por isso que eu vim aqui mostrar pra vocês, gente, olha que lindo. Que cor linda, né? Ficou bem bacana. As cores, é... é bem macio, gente. E por ele ser um fio bem mais gordinho, ele ficou bem cheio aqui os espaços, assim, bem preenchido. Ficou excelente. Nossa, esse tapete aqui tá sem resina ainda, ó. Pra vocês verem, ó. Tá bem macio, gostoso. E como que ele fica bem encaixadinho no buraco, tá bem firme mesmo, tá bom? Aqui, essa tela aqui que eu usei, é uma tela 50 por 35. Aqui, eu já usei dois rolos de amigurumi Maxa. Esse aqui, que vem 114 metros, tá bom? E vou usar o terceiro rolo só pra terminar isso daqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Ó, só falta isso aqui, né? E usar um terceiro rolo só pra finalizar essa parte aqui. E assim que eu finalizar essa parte aqui, nós vamos usar a resina pra finalizar nosso tapete. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra finalizar. O que que a gente faz quando acaba a linha, né? Como que nós vamos fazer, né? E é isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou colocar vocês aqui pertinho agora, pra mostrar aqui os pontos, tá bom? E a gente já finalizar nosso tapetinho e você aprender a ficar craque e começar a vender o seu tapete também, tá bom? Pra você trabalhar em casa, hein, rapaz, tá bom? Fazer bastante tapetinho aí. Se ele não sabe fazer crochê, é a hora certa de você aprender a fazer e trabalhar com barbante também, tá bom? Vou vir aqui. Gente, ó, vou começar aqui. É o meu, como eu mostrei pra vocês, vocês já sabem, agulha quatro furos, tô fazendo o segundo ponto, né? E essa daqui, gente, por ser um fio mais gordinho, como eu disse pra vocês, ele é um fio mais cheinho, ó, tá vendo? Não é que nem um barbante seis. Ele aqui nos fios deles aqui, ó, ele tem oito pontinhos. Eu fui contar aqui, ó, ele tem oito linhas dessas. É como se fosse o barbante oito, ele é mais gordinho, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Olha só. Tem gente que até reclama da agulha que ela não fica, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu faço o ponto e seguro lá atrás, ó. Aí eu abaixo. Eu enfio, na hora que eu levanto a agulha, eu seguro o fio lá atrás, ó. E enfio até na molinha. Eu levanto, seguro o ponto lá atrás. Enfio, levanto, seguro o ponto lá atrás. Enfio. Tá enroscado o meu fio aqui? Se estiver enroscado, ele não vai. Daí ele fica escapando. Eu tenho que colocar até na molinha aqui, tá vendo? Até nessa molinha. E daí, ó. Aqui, ó, eu tenho que segurar, porque senão, quando eu puxar, quando eu puxo, o fio vem pra frente também, ó. Tá vendo, ó? Então, eu tenho que fazer. Quando eu levanto, eu seguro o ponto lá atrás com o dedo e abaixo de novo. Levanto, ó. Seguro o ponto e abaixo. Vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço aqui desse lado, ó. Vou mostrar assim. Ó, eu vou fazer aqui. Dá pra vocês verem aí, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó. Tá? Ó, eu ergo aqui e seguro o ponto, ó. Tá vendo, ó? É assim que eu faço do outro lado, ó. Daí eu passo pro outro buraquinho, ó. Passo pro outro buraquinho. Na hora que eu levanto a agulha, eu já seguro o ponto aqui do lado. Aí, vou de novo. Eu coloco, ó. Aqui eu ergo, ó. Já seguro o ponto aqui. Isso daqui, gente, não precisa fazer em todos os barbantes. Em todos os trabalhos. Por quê? Ó, eu seguro o ponto. Aí, ele vem. Porque esse daqui, ele é mais grossinho. Eu até vou fazer um vídeo explicando pra vocês, estando aqui no Instagram, no YouTube. A diferença das agulhas. O erro, às vezes, não é nem na agulha, tá bom? Às vezes, nós colocamos barbante mais grosso. Ó, tá vendo que escapou aqui, ó? Porque eu não segurei direito e esforço lá o barbante. Ele vai ficar soltando e escapando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo, ó. Ó. Fazer de novo o ponto. Ó. Eu segurei lá atrás e coloquei. Ó. Agora, segurei lá atrás de novo e coloquei. Ó. De novo. Enfio até na molinha e seguro o outro ponto lá. Quando eu levanto assim, eu seguro esse ponto. Eu seguro esse ponto e vou pro outro. Ó. Aí, eu coloco até na molinha. Daí, quando eu volto, seguro de novo o ponto e coloco no outro buraquinho. Até na molinha. Aí, agora, do outro lado aqui. Quando eu volto, eu seguro esse ponto e vou de novo pro outro buraquinho. Enfio até na molinha. Olha lá. E lá. Quando ele sai, eu seguro esse ponto e vou pra outra, o outro buraquinho. Ó. Esse aqui, ó. Não segurei direito. Olha, ele voltou. Gente, isso daqui é porque o barbante é mais gordinho. Ah, eu não vou querer prender porque é um sufoco. Não. Ele é trabalhoso, mas é compensador, gente. Olha só. E olha só. Pra ele ser um barbante mais gordinho, né? Olha só que gostoso que fica. Olha só. Que delícia. Vou adiantar o meu aqui e já... E já vou mostrar... E eu já vou mostrar pra vocês pra gente finalizar passando a resina, como que a gente faz, tá bom? Eu vou só finalizar o meu aqui. Vou dar uma corrida aqui, ó. Ó, tá vendo que minha linha tá acabando aqui? Tá vendo, ó? Vamos finalizar aqui, então, pra gente ver como é que vai ficar essa linha pendurada aqui do outro lado. Né? Ó, vamos finalizar ela aqui, ó. A linha. Acabou a linha aqui, ó. Aqui, ó. O último pontinho, ó. Aqui ficou. E agora aqui, eu vou colocar outra linha novamente e nós vamos começar o trabalho de onde a gente parou aqui. Tá bom? Vou começar o meu aqui e já nas volta. Fazer... Ó, eu troquei a minha linha aqui, ó. E... E... Como eu acabei no amarelo aqui, eu deveria e teria que começar também no amarelo, tá bom? Eu coloco no mesmo buraquinho onde eu parei, ó. Tá vendo, ó? No mesmo buraquinho e começo tudo de novo. É só colocar e começar, ó. Segurar o ponto lá atrás, né, ó. Fazer o mesmo que nós estávamos fazendo e... Bora lá, ó. Continuar, ó. O fio sempre soltinho pra... Pra ele ficar folgado. E nós vamos tá cana de pau aqui. Já já nós... Vamos ver ele prontinho. Gente, eu cheguei aqui nessa finalização aqui, até na última carreirinha pra mostrar pra vocês. Eu vou preencher agora, eu virei pra cá e vou preencher essa última carreirinha aqui, ó. Tá? E daí... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficar essa última aqui, ó. Bem... Tá vendo essa rasteirinha aqui? Nós temos que preencher ela também, tá? Pra ficar que nem aqui nos cantinhos. Tá vendo? A gente nem vê a talagarça aqui. É... Ela em si. A gente não vê nada. Nada de buraquinho, tá? Tem que preencher tudo. Eu vou fazer essa carreira e depois vou voltar nessa última aqui também. Tá? Eu vou dar uma adiantada aqui nessa última aqui, ó. Pra vocês verem, ó. E eu já vou voltar naquela dali, ó. Vou mostrar pra vocês como que coloca lá. É meio... Mais justinho. Mas dá certo, tá? Ó, eu cheguei no finalzinho aqui. E como vocês verem, agora eu vou fazer essa... Essa coisinha aqui, que essa é bem coisadinha, ó. Essa... Bem, ó. Bem justinho, ó. A gente coloca. E aqui é bem mais apertadinho, tá bom, gente? Ó. Mas é bom fazer pra ficar todo cobertinho, ó. Olha só. Coloca. Não precisa pressa, tá? Vem devagarzinho, ó. E olha só como que vai ficando, ó. Deixa eu mostrar do outro lado pra vocês também. Olha só que lindo, ó. Olha só. Que perfeito que fica, né? Fica excelente, ó. Tá vendo, ó? Não vê a tela, ó. Tá vendo, ó? Se a gente deixa assim, a gente vê ela aqui, né? Mas se a gente preenche toda, ó. Fica bem bonitinho, tá? Vamos terminar pra nós terminar passando a resina. Gente, vocês não esquecem de se inscrever em nosso canal já, tá bom? De seguir nossos trabalhos no Instagram, que é arroba danitalagarta.com, no Facebook, no YouTube. Ó, eu finalizei aqui, gente, ó. Como que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou erguer ele um pouquinho, ó. Vou erguer aqui um pouquinho. Vou puxar. E vou cortar uma pontinha, ó. Tá vendo? Aí aqui, né? Já deixa lá do cantinho. E agora ficou aqui o nosso trabalho. Assim. Ó, ele do lado certo. Que coisa mais linda, né? Olha que coisa mais linda. Gente do céu, que lindo. E aqui ficou, é... O outro lado. Aqui, é... Tem várias emendas que quando chega a gente aqui em casa, aí eu corto pra gente... Pra me ensinar, pra pessoa fazer um pouquinho. Eu agora vou cortar essa emendinha aqui, ó. Porque deveria ter só a emendinha onde eu... Eu fiz... Terminei o primeiro... O primeiro rolinho, né? O segundo e o terceiro. Era pra ter somente, né? As emendas. Mas vamos lá fazer. Pra mim usar a resina... Eu vou usar essa resina aqui da Círculo, tá? Que é resina adesiva. Resina antiderrapante para tapetes. Mas você fica aí disponível a... Qual que você quiser. Qual que você preferir. Mas aqui nós vamos usar essa aqui da Círculo. Que também é ótima. É boa. E não escorrega o seu tapete. E também vocês podem usar no seu tapete de crochê também. Tá bom? E olha só. A gente usa uma colher. Eu gosto de passar com as costas da colher desse jeitinho, ó. Nós... Deixa eu virar aqui, ó. Ao contrário, meu tapetinho, assim, né? Deixa eu virar ele assim. E nós passamos assim a resina. Pegamos com as costas da colher. E olha só. E pegamos assim. Daqui pra cá. Pra seguirmos, gente, ó. A linhagem, ó. Escondendo as pontinhas pra... Em direção dos pontos, né? Ó. E ó. No caseado não precisa passar. Tá bom? Porque o caseadinho, ele já fica seguro. Se borrar assim, não tem nada não. Tá? Ó. Mas a gente vai passando assim, ó. E raspando com as costas da colher, ó. Tá vendo? A gente aproveita tudo, ó. Pega mais um pouquinho. E vamos arrastando, ó. Olha só. E depois, esse tapetinho já tá pronto. Já tá ok, já. Aqui quer um pouquinho aqui. Vamos... Vamos aproveitar ele pra não perder nada, né? Deixa eu limpar ele aqui com esse lado do tapete. Ó. Mais o punhadinho. Eu vou finalizar o meu aqui. Mas eu vou dessa mesma forma aqui, tal. Que eu tô fazendo, ó. Passando e raspando. E... Olha só. Olha. Vai ficar muito bonito, né? Vai ficar bonito. Seguro. Não vai escorregar. E nem desmanchar o seu tapete. Tá bom? Fica bem seguro mesmo. Tá certo? E pra lavar, Dani? Eu posso lavar? Posso bater na máquina? Gente? Lavar seria ideal. Lavar na mão, né? É... O máximo de cuidado que você puder ter. Não deixar muito no sol. E nem secar no sol, tá gente? A gente vai fazer ele aqui. Não vai querer colocar no sol de 43 graus aí pra detonar o seu tapete, tá? Ele... Ele seca numa temperatura ambiente, uma temperatura normal, dentro da sua área. Tá bom? E se depois de prontinho ele ficar meio pegajoso assim, é normal também, porque ele é antiderrapante. Essa colinha que fica assim depois que seca, normalmente é pra ele não escorregar, tá bom? Isso daí se chama o antiderrapante do tapete. Tá certo? Vou correr aqui com o meu, tá bom? E já volto com ele finalizado. Gente, ó. Já finalizando aqui, o... Passei no tapete inteirinho. A gente vai raspando assim, ó. Pra tirar o excesso. Tá vendo? Aí a gente passa onde não tem. E daí não fica aquela coisa grosseira, tá bom? Ó. E o que sobrar se já passou no tapete, a gente põe de volta aqui. Aqui é um potinho de 250 gramas, tá bom? Esse aqui, aqui eu já tinha aberto. Ela já tinha usado em outro tapete, tá bom? Então, o restinho que eu tinha aqui, deu pra mim usar. Se você for fazendo um tapete 50 por 70, dá pra você usar uma inteira dessa, tá bom? É uma inteira. Tá certo? Olha só como que ficou. Eu acho que dá pra vocês entenderem bem como que ficou, né? Eu gostei, ficou bem bonito. O acabamento do nosso tapete também, ó. Ficou bem excelente, perfeito, gente, ó. É um trabalho que vale a pena você fazer, você investir e fazer aí na sua casa também, tá bom? Vamos ver aqui como que nós vamos montar de frente. Gente, ó, nós finalizamos aqui o nosso tapetinho, tá bom? E agora nós vamos deixar ele secando. Secando em tempo ambiente. Em tempo ambiente. Sem colocar ele no salão quente, tá bom? Vou deixar aqui em cima da mesa mesmo, tá? E olha só como que ele ficou. Ficou muito bonitinho. E eu gostei do resultado. Eu achei bem bacana o resultado. Gostei do fio. Muito gostoso do fio. Fizemos com a Buda Mágica 1º 4, né? E é bem fácil de fazer, tá bom? E bem rapidão também, né? Bem rapidão. Tá certo? Bom, caso vocês têm interesse em aprender mais, temos canal no YouTube, tá certo? Onde ensinamos o nosso trabalho e também no Facebook e assim, tá bom? E temos um site onde vendemos material também. Acessa a nossa loja lá também e confere o nosso material. Que é lojadanitalagarca.com.br, tá certo? Beijo no coração. Deus te abençoe. Espero que o nosso vídeo tenha sido aproveitoso pra você. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, se Ele permitir, nós estaremos aqui. Tá certo? Se Deus quiser. Tchau! Tchau!